A Maipi Cards é a parceira do canal, lá você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e outros card games de forma segura. Acesse o link na descrição e conheça a Maipi Cards. Gishka é um arquétipo de monstros de água que faz parte da lore de Duel Terminal, que você pode ver completa aqui no canal. Nesse vídeo vamos conhecer cada um deles, então já deixe seu gostei para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. Me segue nas redes sociais para acompanhar tudo de Yu-Gi-Oh! Agora sim, bora pro vídeo! Gishka é uma sociedade de praticantes de artes sombrias fundadas e lideradas por Noelia, que antigamente fazia parte da tribo Barreira de Gelo. Eles detêm os mesmos poderes da Sociedade da Barreira de Gelo, mas os usam para propósito nefastos, transformando-se em monstros perversos para promover os objetivos de Noelia. No final da Primeira Era, Noelia foi acidentalmente corrompida pelo Ordeu de Aço, e como resultado ela começou a pesquisar as artes dos Rituais das Trevas, levando-a a formar os Gishka. Noelia, sobre a influência do Ordeu de Aço, começou a Segunda Guerra de Duel Terminal, levando seus Gishka a invadir o Clã Gusto em busca de obter os recursos do Vale Nebuloso. Mas secretamente, ela queria libertar o Ordeu de Aço selado naquele lugar. E conseguindo influenciar até os Vylons que protegiam as prisões do Ordeu de Aço, ela fez as máquinas de luz se voltarem contra as tribos. As tribos se uniram no momento de crise, e juntos derrotaram o Ordeu de Aço e depois os Vylons. No entanto, Noelia retomou a invasão de Gusto, e indiretamente libertou o verdadeiro mal, o Ordeu Maligno, gerando ainda mais caos em todo o mundo. Eventualmente, os Constelar conseguiram libertar Noelia de sua corrupção, e movida pela culpa, ela se sacrificou para proteger a sua filha, Gishka Emilia, e o jovem Avens. Quando a Sofia, a deusa do Renascimento, acordou planejando reiniciar o mundo, as tribos lutaram juntas mais uma vez para selar Sofia, e dessa vez, liderados por Emilia e Avens, os Gishka se uniram à batalha. Após a guerra contra Sofia, os únicos sobreviventes do clã foi a Emilia e o Avens, e eles juntos iriam fundar o Clã Necroz, um clã sucessor com objetivos mais nobres. Os Monstros Gishka e não-rituais normalmente assumem duas formas, de magos humanos, ou de monstros humanoides com características de animais aquáticos. Os Rituais Gishka e os Monstros Exceed parecem estar corrompidos, transformados ou até mesmo são versões combinadas de Monstros Gishka entre si, ou com outros monstros de outros arquétipos. Quando combinado com monstros de outro arquétipo, ou que foi transformado ou revividos, eles são chamados de Eve Gishka. Quase todos os membros do arquétipo usam o Espelho de Safira Azul, geralmente em volta do seu pescoço, ou em suas roupas. Esse é o símbolo da tribo, e também uma versão estilizada do Espelho que eles usam para os seus rituais. Então vamos conhecê-los. Quando o Abismo Gishka é invocado, você pode adicionar o Monstro Gishka com mil ou menos de defesa do seu deck à sua mão. A Gishka Ariel diz, vire. Você pode adicionar o Monstro Gishka do seu deck à sua mão. O Gishka Avence pode, uma vez por turno, escolher o Monstro Gishka do seu deck e colocá-lo no topo do deck. Quando a besta Gishka é invocada por invocação normal, você pode escolher o Monstro Gishka de nível 4 ou inferior no seu cemitério. Invoque-o por invocação especial em posição de defesa. Quando o Gishka Corrente é invocado por invocação normal, você pode ver 3 cards do topo do seu deck. Se dentre eles tiver um Monstro Ritual ou uma Magia de Ritual, você pode revelar uma das 3 para o seu oponente e adicioná-la à sua mão. Então retorne os outros cards para o topo do deck na ordem que você quiser. O Adivinho Gishka pode, uma vez por turno, declarar o nome de um card. Revele o card do topo do seu deck e, se for o declarado, adicione a sua mão. Caso contrário, retorne-o para o topo do deck. A Gishka Emilia não pode ser invocada por invocação especial. Durante a fase final do turno e se esse card for invocado por invocação normal ou virado para cima, devolva-o para a mão. Quando esse card é invocado por invocação normal ou virar, negue todos os efeitos de armadilhas no campo até a fase final. Você deve controlar outro monstro Gishka virado para cima para ativar e resolver esse efeito. A Gishka Emilia é um monstro espírito porque ela foi sacrificada por Noelia nos seus rituais, mas no final da história, ela é revivida pela sua própria mãe arrependida dos seus pecados. Já a Gishka Emilia é um monstro espírito porque era a melhor amiga de Noelia, que foi morta durante a primeira era. E por isso ela não pode ser invocada por invocação especial. Durante a fase final em que esse card foi invocado por invocação normal ou virado para cima, volte-o para a mão. Quando ela é invocada por invocação normal ou virado para cima, você pode escolher o monstro Gishka no seu cemitério e volte-o para o topo do deck. Quando o Gishka Emilia é invocado, você pode escolher o monstro Ritual Gishka com a magia de Ritual Gishka no seu cemitério e adicioná-la à sua mão. Quando o Gishka Emilia é enviado para o cemitério por um efeito de card, você pode olhar três cards do topo do seu deck. Em seguida, devolva-os para o topo ou para o fundo do deck em qualquer ordem. O Gishka Vaidade diz que durante a fase principal você pode descartá-lo. Nesse turno, seu oponente não pode ativar cards ou efeitos de magia armadilha ou efeitos de monstro quando o monstro Gishka é invocado por Invocação Ritual ou quando um card de magia de Ritual Gishka é ativado. Quando o Gishka Substituto for invocado por Invocação Normal ou virar, você pode escolher o monstro que você controla. Devolva o alvo para a mão. Você deve controlar outro monstro Gishka com a face para cima para ativar e resolver esse efeito. O Visão Gishka diz que se você invocar por Invocação Ritual exatamente o monstro Ritual de Água com um efeito de card que necessita a utilização de monstros, esse card pode ser usado no lugar de todos os monstros necessários. Você pode descartar esse card. Adicione o monstro Ritual Gishka do seu deck à sua mão. O Sombra Gishka diz que se você invocar por Ritual exatamente o monstro de Ritual de Água com um efeito de card que necessita a utilização de monstros, esse card pode ser usado no lugar de todos os monstros necessários. Você pode descartar esse card e adicione uma magia de Ritual Gishka do seu deck à sua mão. E a líder da tribo, a Gishka Noelia, diz que quando esse card é invocado por Invocação Normal, você pode escavar 5 cards do topo do seu deck, enviar qualquer card de magia de Ritual e quaisquer monstros Gishka escavado para o cemitério. Além disso, colocar os outros cards no fundo do seu deck em qualquer ordem. Agora vamos conhecer os monstros rituais que são as transformações da tribo, que vem através dos espelhos mágicos herdados da Barreira de Gelo e corrompidos por Noelia e pelo Ordeu Maligno. Essas magias são Espelho Aqua Gishka, Foto Espelho Gishka e Artes Proibida dos Gishka. O primeiro ritual dessa lista é o Evi Gishka Ghost Kraken, que é a transformação de Emilia usando os poderes roubados de Gusto. Seu efeito diz, você pode invocar por ritual esse card com qualquer card de magia de Ritual Gishka. Quando esse card é invocado por Invocação Ritual, olhe até dois cards aleatórios da mão do seu oponente, então embaralhe um deles no deck. O Evi Gishka Levianima é a transformação do Gishka Abense. Você pode invocar esse card por Invocação Ritual com qualquer card de Ritual Gishka. Quando esse card declarar um ataque, compre um card. E se isso acontecer revelio, e depois se o card revelado for o Monstro Gishka, olhe um card aleatório da mão do seu oponente. O Evi Gishka Mind Algus é a transformação de Ariel. Ela não pode ser invocada por Invocação Normal baixar. Ela primeiro deve ser invocada por Invocação Ritual. E você pode invocá-la com qualquer magia de Ritual Gishka. Quando esse card é invocado por Invocação Ritual, selecione até cinco cards em qualquer cemitério. Embaralhe os cards selecionados no deck. O Evi Gishka Alma Ugra é a transformação do Sombra Gishka. Seu efeito diz que você pode invocar esse card por Invocação Ritual com qualquer magia de Ritual Gishka. Uma vez por turno, você pode descartar um Gishka para selecionar um card virado para cima que seu oponente controla. Embaralhe o card selecionado no deck. O Evi Gishka Tetro Ogri é a transformação de Noelia recebendo os poderes dos Vylons. Você pode invocar esse card por Ritual com qualquer magia de Ritual Gishka. Uma vez por turno, você pode declarar um tipo de card. Monstro Magia ou Armadilha. Seu oponente pode descartar um card para negar o efeito desse card. Caso contrário, ambos os duelistas enviam um card do tipo declarado dos seus decks principais para o cemitério. E a transformação original de Noelia é a Gishka e Psichelone. Que você pode invocar com qualquer card de magia de Ritual Gishka. Uma vez por turno, você pode declarar um tipo de monstro e atributo. Olhe um card aleatório da mão do oponente. Se for um monstro do tipo e do atributo declarado, embaralhe-o no deck. Caso contrário, volte-o para a mão. E o Gishka Z Eugigas é a transformação do Ordeu de Aço Hércules que foi renascido por Noelia. E transformada em um monstro Gishka que tem esse efeito. Você pode invocá-lo por Invocação Ritual com qualquer magia de Ritual Gishka. Uma vez por turno, você pode pagar mil pontos de vida. Compre um card. E se isso acontecer, é velho. Se for um card Gishka, embaralhe um card no campo no deck. O tema ainda tem o Monstro Exceed, que é a Evie Gishka e Merho Ghast. Que é a transformação do espírito de Noelia usando os poderes espirituais de gusto. Ela precisa de dois monstros de nível 4. Depois do cálculo de danos, se esse card destruir o monstro do oponente em batalha, você pode desassociar uma matéria Exceed desse card. Embaralhe o monstro destruído no deck, em vez de enviá-lo para o cemitério. Infelizmente, é um deck de ritual que nunca foi muito viável. Tá aí um deck que precisa de novos suportes. E aí, o que você achou deles? Comente aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Se você quiser e puder, vire membro e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.